Salve, salve, rapaziada! Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vêm acompanhando o canal da I7TudaCom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal, também a galera que vem adicionando no WhatsApp para contratar a parte de serviços, consultoria e suporte online pra sua rede, pro seu provedor, pra sua empresa. Também, pessoal, agradecer a galera que vem adquirindo os cursos de videoaula, conteúdo privado aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês, graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa e com isso sempre tente criar conteúdos sobre cursos de videoaula que eu venho criando. Também falar um pouco mais de equipamentos, onde vocês podem comprar seus equipamentos que tem garantia, com preço bom também. Às vezes o preço está um pouquinho alto de alguns modelos, mas em geral o preço aqui é bem interessante no site da Amazon.com.br. Você que está buscando adquirir uma routerboard pra sua rede, pra sua empresa, Ah, quero começar a trabalhar com microtique, onde eu compro microtique, onde eu posso comprar microtique com garantia, onde eu compro microtique com qualidade. Pessoal, o site da Amazon é um site bem interessante, não só pra comprar microtique, mas qualquer outra coisa. Então, eu costumo falar, quer comprar algum equipamento? Vai lá, faz uma pesquisa na Amazon.com, entendeu? .com.br, aqui do Brasil. Por exemplo, aqui ó, routerboard RB750GR3. Aqui ó, olha o valor do equipamento. Esse valor você consegue fazer aqui ó, agora está em 9 vezes. Uns dias atrás estava em 10, outro dia estava em 8, entendeu? Mas aqui pessoal, né, você tem aí, né, bastante informações sobre equipamento, aqui ó. Tem bastante coisa interessante, tá? Aí o pessoal fala, ah, qual você recomenda? Depende da situação, né? Cada situação é uma situação, cada ambiente é um ambiente, entendeu? Ok, a mesma routerboard, ó, já por esse valor, ó. Tá? Então, por quê? Porque várias pessoas, né, várias lojistas, né, ou pessoas que trabalham com essa parte de venda, tá fazendo marketplace aqui no Amazon.com. Então, pode ser que a pessoa que vende aqui, vende no Mercado Livre também. Só que no Mercado Livre, geralmente, você não vai comprar sem juros, né? Aqui você consegue comprar. E tem a opção de frete grátis também disponível. É só você seguir as regras aqui, pessoal, tá? É, queria falar pra vocês, pessoal, aqui no site, o que eu achei, né? Achei um livro aqui. Domínio, é, Domínio, é, Microtec e Outro OS, né? É, meu, eu, 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 eu acho que hoje você aprender com um livro de configuração assim, fica muito obsoleto, na minha opinião, tá? Ficou, você pegar o livro assim, como vai ser, não vai ser, vai ver que não é um livro que tá bem atual, tal. Acho que, na minha opinião, não vale a pena hoje não, tá? É, eu acho que curso e videoaula vale muito mais apenas que você vai estar aprendendo na prática, né? Mas, enfim, pessoal, cada um, cada um. Olha o que eu achei. Microtec, Hotterboard, Lite 5, AXT 5, né? Level 3. Essa é uma anteninha bem interessante, né? Essa AXT aqui. Ela tem nível 3, que significa que ela não faz ponto de acesso como AP, né? Você pode fechar, né, ponto a ponto com ela, né, fazendo ali sua Bridge Station, entendeu? Equipamento, uma antena, olha o preço do equipamento, né? Então, por esse motivo, pessoal, quem precisa de equipamento de antena, aqui você consegue fazer esse parcelamento aqui sem juros, que ajuda bastante no seu dia a dia aí, né? Na sua, na sua, na sua, nas suas finanças, né? Agora, é por isso que eu falo, quem tá montando um provedor hoje, geralmente não vai cair mais na área das antenas. O pessoal vai cair na parte do quê? Na parte dos equipamentos, né? Fibra óptica. Olha aqui, olha aqui, ó. Eu sei que era uma OLT, mas o Firewall tá falando aqui, ó. Vamos dar uma olhada. File, Hardware, PFSense, OpenSense, Microtech. Não, aqui ele colocou um genérico aqui, tá? Mas, meu, falando sério, velho, compensa comprar um equipamento desse aqui pra você montar um file? Olha, tá com o Routor OS que tá falando, ó. Compensa montar um equipamento desse aqui pra você montar um file? Na minha opinião, eu creio que não compensa, mas enfim, né? Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Ó, quanto mais memória RAM e HD você coloca, o valor altera. Aí eu falo pra vocês, ó, 8 GB de RAM, 512 de memória. Você pegar uma CPU Dell, colocar um sistema dentro dessa CPU, e montar seu file, a sua rede em cima desse sistema, compensa mais do que você... Aqui é só a Plays, tá, pessoal? Tá com o sistema, sim, tá com o sistema. Só que é o seguinte, esse valor aqui, pra você deixar isso aqui, não sei se é válido. Olha só aqui o equipamento que é. Na minha opinião, não vale a pena, né? Quem não busca conhecimento, que não entende. Se a pessoa, se você vê a pessoa, uma empresa que tá com esse equipamento, provavelmente o analista que adquire o equipamento, ele não entende de nada de estrutura de rede. Por quê? Porque com uma CPU de qualidade, você monta um servidor muito mais eficiente, tá? Fica aí, pessoal. É prestar atenção, né? Realmente no conteúdo, entendeu? Tem muita informação que vai ajudar no dia a dia pra caramba, tá? Vamos ver se a gente acha um OLT aqui, né? Tava falando de OLT. Ó, quem quer comprar GB? Que porra, GB? Que caro isso aqui, hein? De 10 GB. Ó, temos aqui alguns modelinhos de OLT, né? Pode ser, ó. Mas olha o preço, né? Essa aqui é uma OLT pra quem quer começar, trabalha em bridge. Interessante. Boa, ó. Boa. Esse equipamento é legal. Eu já vendi bastante desse equipamento aqui, ó. Bom, tá sem preço. E10 V-Solution, V-Solution. Intelbras. Vamos ter uma opinião formada sobre Intelbras, tá? Quem gosta de vodka? Roteadorzinho TP-Link. Conversorzinho de mídia. Interessante, né? Não, não vi nada, então. Olha o TGPOM. Vamos ver aqui. Ó, tem algumas ONUs. Olha o preço bom nessa ONU aqui, hein? Fiberhome, ó. Kit roteador mesh. Ó, OLT Intelbras. Intelbras. A parte de hardware em si, assim, a placa do equipamento, é tudo China, pessoal. Tudo China, tá? Vem aqui, coloca lá a capa Intelbras e ponto e vende e cobre esse valor que é, tá? Agora, a placa, é tudo em placa chinesa, tudo chinesa, entendeu? Ó, aqui, ó. É questão de analisar o valor disso aqui. Eu não sei se vale a pena, né? Tem que analisar. Tem que fazer uma análise bem feita em cima disso aqui, ó. Não é sair comprando sem saber se vale a pena ou não, tá? Não faça isso, não. Senão vai tomar preju aí. Depois fica difícil, né? Mas, mesmo que a gente fala, muita gente toma preju porque a pessoa, né? Segue o que acha, né? E aqui, quando a gente fala de alguma coisa, a gente não tá falando o que eu acho, né? Tá falando que a gente conhece, que a gente trabalha no dia a dia, tá buscando no dia a dia, né? Pessoal, o site da Amazon é uma excelente opção. As pessoas que querem buscar vários tipos de coisas, né? Vários tipos mesmo de coisas. Eu tenho aqui uma Alex aqui e um Google aqui, né? Linha Microtec, Motoboy, Motoqueiro e tal. Ó, tá bastante legal, né? Faz tempo. Eu tenho essa Alex aqui no meu comércio. Aí, ó, quem quer comprar curso, ó, curso completo na teoria. Quem quer aprender teoria, 150 reais, ó, tá vendo? Agora, quem quer aprender prática, tem videoaula, né? Vou colocar as videoaulas pra vender aqui no site da Amazon, hein? Bom, galera, o site da Amazon tem muita informação, bastante conteúdo interessante pra quem tá buscando linha de equipamento, né? Comprar com garantia, não só linha de equipamento, mas eletrônico, informático em geral, né? Vamos ver aqui, ó, placa GTX. Vamos ver essa aqui, ó. Pessoal, olha o que aconteceu. Olha o preço das placas. Nossa senhora, né? Essa placa aqui tava custando 4 mil reais, 4 mil e pouco. Olha o que aconteceu. Por quê? Porque o Bitcoin caiu pra caramba, né? A criptomoeda caiu bastante, né? Então, quem comprou naquela época da alta lá, conseguiu minerar, ganhou uma grana. Só que agora não tá valendo, ó. Tá caro ainda, né? 1.800 reais é um valor, né? Claro, mas tava 4 mil, 4 mil e pouco reais uma placa de vídeo dessa. É, então, pô, meu, você vê como que é o negócio, né? Vamos ver aqui, umas outras plaquinhas. Ah, tem umas aqui, ó, aqui, ó. Ó, absurdo pagar isso aqui numa placa de vídeo, enfim, né? Cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. Mas já tem uma opção aqui que pode te ajudar bastante pra quem não tem placa de vídeo, né? Tem bastante opção, pessoal, né? Interessante, né? Legal. Acho que eu vou adquirir uma pra mim, viu? Bom, galera, é isso. Aqui na descrição do vídeo vocês vão encontrar uma série de links sobre routerboards microtech. Caso vocês estão buscando aí, né, onde comprar, onde pesquisar microtech. Busque aqui no site da Amazon, clique aqui no link da descrição, vai ter vários links pra vocês ali, né? Dá uma olhadinha lá, vê se tem alguma coisa que você precisa, né? Dá uma olhadinha na garantia, dá uma olhadinha nos comentários, né? E aí, se você quiser comprar, compra no site da Amazon.com.br Parcela lá, quantas vezes você quiser, que está disponível lá, né? E é isso, galera. Valeu, obrigado, fui! Tchau, tchau! E aí